Música Olá, boa tarde. No ar, mais uma edição do Repórter NBR. O Senado aprovou nesta tarde a medida provisória que libera saques de contas inativas do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A aprovação era fundamental para que a regra continuasse a valer. Sobre isso, nós vamos conversar com a repórter Luana Karen, que traz os detalhes ao vivo para a gente. Olá, Luana. Boa tarde mais uma vez. Olá, Roberto. Boa tarde novamente. Boa tarde também a todos. Pois é, sem aprovação da MP, os trabalhadores nascidos entre setembro e dezembro corriam o risco de não conseguir fazer o saque do FGTS. Mas a aprovação da MP permite, então, a continuidade do cronograma de pagamentos. Desde março, a Caixa Econômica Federal paga aos trabalhadores demitidos até 31 de dezembro de 2015, que ainda não tinham tido acesso aos recursos, o saldo das contas inativas do FGTS. O calendário de liberação das contas fica, então, da seguinte forma. Agora, em maio, o saque já está liberado para os trabalhadores nascidos em junho, julho e agosto. A partir de 16 de junho, estará liberado o saque das contas inativas do FGTS para os nascidos em setembro, outubro e novembro. E em 14 de julho, o saque das contas inativas estará liberado para os nascidos em dezembro. Até a semana passada, a Caixa Econômica havia registrado mais de R$ 24 bilhões de saques nas contas inativas do FGTS para os trabalhadores que nasceram entre janeiro e agosto. Bom, e essa medida provisória, que foi editada pelo governo federal e aprovada sem alterações pelo Senado, também aumentou a remuneração do FGTS, que agora deverá ficar mais próxima da remuneração da poupança. Roberto. Muito bom, Lana. Obrigado pelas informações. O Brasil vai voltar a exportar a vacina da febre amarela a partir do próximo mês. Serão 7 milhões de doses enviadas para o exterior até o final do ano. O país chega a produzir 100 milhões de doses por ano. Veja na reportagem de Natália Melo. O laboratório Biomanguinhos da Fundação Oswaldo Cruz... Bom, tivemos um pequeno problema aí para transmitir essa reportagem, mas vamos reiniciar para você. Acompanhe. O laboratório Biomanguinhos da Fundação Oswaldo Cruz é o maior fabricante mundial da vacina contra a febre amarela desde 1937. Mais recentemente, por conta do aumento de casos da doença no Brasil, a exportação das doses precisou ser interrompida para atender a demanda interna. No momento que ele para de exportar, obviamente isso traz um impacto em todos os países que demandam essa vacina. Então, nós temos hoje problemas sérios na África, por falta de vacina. Nós temos problemas na América Latina. Nós discutimos com as Nações Unidas, principalmente com o Unicef, Organização Pan-Americana de Saúde e Organização Mundial de Saúde. E aí nós ofertamos a vacina para eles e eles destinam para os países que estão precisando. Até o final deste ano, cerca de 7 milhões de doses contra a febre amarela deverão ser exportadas. E a expectativa é ampliar ainda mais a capacidade de produção da vacina, a partir de novas parcerias. A estimativa com a cooperação é que em 2018, 35 milhões de doses extras sejam produzidas. Mas a retomada das exportações das vacinas não vai afetar os brasileiros. A nossa expectativa é ampliar essa oferta, já que nós estamos fazendo uma parceria com o Laboratório Privado Nacional, a Libes, que vai fazer uma parte da produção para a gente. A nossa prioridade é o mercado nacional. Então, isso foi um acordo feito junto ao Programa Nacional de Imunizações. Eles têm toda uma programação para a utilização de vacinas até o final do ano e no ano que vem. Então, isso está bem discutido, está resolvido. Bom, falando em saúde, você sabe o que fazer quando compra um medicamento que foi suspenso pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária? A reportagem da NBR explica para você. Só nesta semana, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspendeu 52 lotes de medicamentos por apresentar irregularidades que podem pôr em risco a saúde da população, como efeitos colaterais não prescritos e o uso de substâncias proibidas. Logo depois que o medicamento é suspenso pela Anvisa, o fabricante recolhe o produto das farmácias. Mas caso o consumidor já tenha comprado o remédio antes da suspensão, deve voltar ao estabelecimento com a nota fiscal para pedir o reembolso. A Maria José já passou pela experiência de comprar o medicamento pouco antes de ser suspenso pela Anvisa, mas pelo desconhecimento, acabou perdendo o produto. Eu comprei uma medicação para o meu pai e depois eu vi na rádio que estava suspenso pela Anvisa. Como já tinha alguns dias que eu tinha comprado, ele já tinha tomado alguns, eu não fui atrás para devolver ou trocar. A Anvisa também alerta os consumidores para o risco de comprar medicamentos irregulares, como os falsificados, por exemplo. Para isso, é importante adquirir de farmácias licenciadas e seguir algumas recomendações. A pessoa pode identificar se a caixinha do medicamento já se encontra amassada, se existe algum problema com o lacre, algum problema no rótulo. Se o rótulo não, por exemplo, o rótulo tem que ser em língua portuguesa. Se tiver a língua estrangeira, já é um indício de um produto irregular. A Petrobras anunciou hoje que vai exercer o direito de preferência em três das oito áreas de exploração de petróleo em águas profundas. Os leilões da segunda e terceira rodada de licitações do pré-sal vão ser realizados em regime de partilha de produção em outubro deste ano. A Petrobras anunciou uma participação de 30% em cada uma das rodadas, o que significa uma estimativa de R$ 810 milhões como o valor correspondente ao bônus de assinatura a ser pago pela companhia. Desde novembro do ano passado, com as novas regras de exploração do petróleo, a Petrobras pode escolher se quer ou não operar uma área. A empresa deixa de ser obrigada a participar dos leilões, mas continua a ter preferência para a exploração dos vários campos de petróleo da área do pré-sal. Nós ficamos por aqui e voltaremos às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. E você pode acompanhar as novidades também pelas nossas redes sociais. Boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho